Boa tarde, meio dia 17, SBT e você está no ar. Seja muito bem-vindo. O programa de hoje está demais, afinal de contas é sexta-feira, né gente? Olha aí. Hashtag cestou. No programa de hoje vamos aprender a limpar os dentes corretamente. Tem muita saúde com exercícios físicos para fazer durante a gravidez. E muita música, claro. É isso aí, se prepara, chama todo mundo aí para a sala para acompanhar o programa juntinho com a gente. Eu vou apresentar os meus convidados de hoje. Eu recebo a doutora Andressa Belchior Pegoraro, que é cirurgiã dentista, para falar da limpeza dos nossos dentes, né? A limpeza correta. Também recebo a Charlene Trevisan, que é personal trainer. E ao lado dela, a Fernanda de Queiroz Lima, que é professora de educação física, ok? E a nossa banda maravilhosa, Psicodela, que já está aqui, vai fazer um som massa para a gente ao vivasso, tá bom? Eu resolvi falar nesse negócio do dente, por quê? Quando a gente é criança, pequenininho, a gente aprende na escola como é que a gente cuida do dente, né? Aí a gente vai crescendo, a mamãe em casa está sempre pegando no nosso pé, a mamãe e o papai. Já escovou o dente? Já vai lá? Já escovou o dente? Já passou o fio e tal? Beleza. Depois que a gente vai crescendo, ninguém mais pega no nosso pé. E será que a gente continua fazendo a higiene certinha dos nossos dentes? Vamos sentar aqui no nosso sofá. Tudo bom, doutora? Seja bem-vinda, meninas. Obrigada por terem vindo. E aí, hein? É você que vai pegar no meu pé a partir de agora para limpar o dente direitinho? Mas não é bem verdade isso, gente? Porque depois a gente fica adulto, a gente que faz a nossa higiene. Não tem jeito, não tem mamãe, não tem papai mais para pegar no pé, né? O adulto é meio, dá uma desleixada depois de uma certa época. Parece que eles acham que nunca vai acontecer com ele, né? Ah, tem o dente bom. Não tem o dente bom, não precisa cuidar. Não, mas é muito importante sim. É a educação desde criança, né? É criar os hábitos. Criou o hábito, nunca mais para. E parece que depois que a gente vai ficando mais velho, os problemas vão aparecendo sim, né? Tem a vida corrida, às vezes não almoço em casa. Então é importante sim a escovação após as alimentações, né? E se vacilar... O bicho pega. O bicho pega. Literalmente, viu gente? O bicho pega literalmente. Você acha também que a falta de higiene bucal causa o mau hálito nos adultos? Com certeza. Pessoas que não fazem esse higiene correta, porque não falam Ah, o mau hálito às vezes vem do estômago. Ok, pode ser também. Mas pode ser bucal também, né? Sim. Quando o paciente chega na nossa clínica falando Ah, o meu parceiro reclama do mau hálito, ou às vezes eu estou conversando e percebo que as pessoas se afastam, a gente sempre indica ou um gastro ou ir ao dentista, né? Você se alimenta, a gente não tem só o tecido duro que é o dente, a gente tem o tecido mole, que é bochecha, língua. Então é muito importante fazer toda a limpeza, desde o tecido duro, que é o dente, até língua, pra ficar sem nenhum resíduo alimentar. Se com resíduo alimentar, não tem jeito, né? Não tem jeito. E olha que legal, né? A Andressa pode falar pros outros, Oh, você está com o mau hálito. Pra ela não pega mal, né? Agora, e a gente que tem que avisar às vezes um amigo, né? Tem que avisar alguém que trabalha com a gente, não passa por essa situação. E daí é aquela coisa, Oh, meu Deus, como é que eu vou falar, né? Que eu vou oferecer uma bala, vou oferecer... Você não, meu Deus, você não tem esse problema, né? Você já pode chegar e falar, Olha, querido, vamos cuidar aí, que tá feio. Se for paciente, sim. Se for algum conhecido, a gente tem... Ah, só porque é dentista, tá falando do meu dente. Não tem essa também? É, não. Fica olhando. Você fica olhando pro dente das pessoas? A primeira coisa. Eu acho que eu ficaria também, né? Daquela olhadinha, assim. Ai, meu Deus. Bom, gente, Andressa tá aqui, daqui a pouco a gente vai falar e mostrar aí um bocão pra você, tá? Pra fazer a higiene direitinho, tá? A Charlene e a Fernanda estão aqui pra falar do nosso outro assunto, que é a importância dos exercícios físicos durante a gravidez. É verdade isso, gente? Faz toda a diferença? As gravidinhas, elas têm que pensar nisso? Claro, faz toda a diferença, sim. As grávidas, né? Que não praticam atividade física, ou mesmo as que praticam, que começam a fazer na gestação, faz toda a diferença, porque aumenta a circulação sanguínea, ajuda na oxigenação do bebê, né? Que tá dentro da barriga. E, assim, ajuda a prevenir o diabetes gestacional, que a mulher possa vir ter, regula na manutenção do peso, né? Que vai aumentar, mas, assim, não aumentar exagerado, pra depois ficar mais fácil pra voltar. Entendi. E olha só, tem uma pesquisa muito interessante que eu quero mostrar pra vocês, que foi realizada pela Universidade da Carolina do Leste, que comparou o resultado de bebês, de mães que fizeram, e mães que não fizeram exercícios físicos durante a gravidez. E esse resultado indica que os exercícios durante a gravidez resultam em bebês mais adeptos ao movimento e, possivelmente, mais propensos a serem mais ativos, mais saudáveis à medida que envelhecem, né? Isso é bom demais, né? Por isso que você já tá aí fazendo os seus, é isso, Fernanda? É, eu sempre fiz atividade física e eu fiquei grávida e eu não parei. Claro que eu consultei o médico pra ver se eu podia continuar fazendo atividade física, mas, no meu caso, não teve nenhuma contraindicação. Você é professora de educação física? Sou professora também. Eu falei que daí é moleza, daí é moleza, você já tá acostumada, você já gosta de exercício, né? Gosto, mas até as pessoas que não são da área e praticam atividade física podem continuar fazendo. Você tá de quantos meses? Sete meses. Sete meses já? Tô. Caramba, tá bem demais! Tá super bem, né? Tá bem demais! Tô de sete. E você não parou ou você mudou o exercício que você fazia? Eu adaptei. Fazia alguma coisa com muito impacto e deu uma mudadinha? Eu adaptei fazendo as mesmas coisas com um pouco menos de intensidade porque o corpo pede isso também, né? A gente tenta continuar com a mesma intensidade, só que não dá conta. No meu caso, eu tinha muita queda de pressão, então eu tentava fazer, aí a pressão caía, eu tinha que dar uma sentadinha, respirar fundo pra continuar. Mas continuei com o exercício menos intenso. Você acha que você, com certeza, tá lendo muito sobre isso, né? Tá tendo também muito auxílio do seu médico. ajuda até na hora do parto, não é? Com certeza. Você fica mais resistente, mais forte, com uma força abdominal maior? Sim, é a parte fundamental, né? Se a pessoa pretende ter parto normal, ela tem que procurar fazer atividade física. Porque sem ser dentária vai ser um pouco mais difícil. Caramba, eu não faço isso? Não faço. Exatamente. Gente, gente! Aí eu tava de cinco. Barrigão e vamos que vamos. Esses exercícios, eles têm que ser acompanhados por um profissional. No caso, você já é professora. Sim. Mas uma pessoa que não é da área, ela precisa ter um personal junto, ela precisa ter alguém fazer... Olha o peso que você levanta, menina. É, daí eu reduzi uns 70%. Caraca! Tô falando, eu não faço nem metade disso aí que você faz, não estando grávida. É, na verdade eu adaptei os mesmos exercícios, com menos sobrecarga. Alguns sem peso também. Então a pessoa... Olha o agachamento! Meu Deus! Já tava acostumada. É, já tava acostumada a fazer. Mas a pessoa que quer começar a fazer atividade física, ela precisa de um profissional de educação física do lado dela. Certo. Personal trainer ou até mesmo um professor da academia. Mesmo porque a gente sempre fica com monitoramento de frequência cardíaca, pra ver se não tá saindo ali nada do controle. Aquela fase de que eu falei, que eu tinha que dar uma sentada e respirar, eu tenho uma percepção do meu esforço. Eu sei quanto que tá o meu esforço. De 0 a 10 eu tenho que pontuar. Se passar de 6 eu tenho que dar uma sentadinha e uma respirada. Só que quem não pratica atividade física é interessante que ande com um freqüencímetro. Tá. Pra não exceder muito os batimentos cardíacos acima de 140. E fundamental, gente. Nós estamos falando disso, né? Que é importante, mas antes de você fazer exercícios, você tem que falar com o seu médico. Correto. O médico tem que te liberar pra isso. A sua gravidez tem que tá assim, nota 10, você, o bebê, a gravidez, pra que você possa fazer. Existem casos que é o contrário, né? A mãe não pode fazer os exercícios, correto? Quando vem a liberação do médico, a gente tá disposto a ajudar a fazer os exercícios. Agora, quando o médico diz, não, espera, principalmente no primeiro trimestre pra esperar, aí a gente tem que respeitar o corpo. A gente quer deixar isso bem claro pra você que tá gravidinha em casa, não sair feito uma doida aí fazendo exercício sozinha, que pode sim ser prejudicial pro bebê, caso tenha alguma complicação aí, às vezes a gente não sabe, né? Mas depois que passou no médico, o melhor é fazer mesmo, aí pra cima, né? É, fundamentado. E o dentinho, vocês estão cuidando do dentinho, do jeitinho certo, será? A gente tenta. Acho que sim, né? A gente tenta, é. Quantas vezes escova o dente por dia? Ah, umas seis eu escovo. Seis? Nossa, que bom. Nossa, eu escovo também duas. É um lanche e escovo. É pra falar com o aluno. É? Tem que estar com você também, tá cuidadinho. Escovo de manhã, hora do almoço e à noite. Eu também. Será que esse é o certo? Depois a gente vai parar. Mas aproveitando a gestação, falando de você, né? Os hormônios estão todos assim, então é muito importante cuidar. Escovar, cuidar bem. Porque você fica mais sujeita a inflamações e isso vai pro bebê. Ai, vamos saber. Vamos saber. Tá vendo como é que é bom a gente juntar as áreas? Eu costumo dizer que nada nesse programa é por acaso. Nada. Tudo tá encaixadinho do jeitinho que tem que ser. Não tem jeito, né? Vamos conversar com a psicodela, que já foram no SBT e você, mas na casa antiga, né? Tudo bem com você, Anny? Seja bem-vinda, viu? Obrigada. E aí, galera, pra gente? Bom, aqui é o Walter. Walter Poletti, guitarrista. O Raylon Mansan, baixista. Daniel Borsato, aqui atrás. Muito bem. Gostaram da casa nova? Nossa, linda demais. Aqui deu pra montar a bateria numa boa, né? Sem aperto, sem nada. Saímos do voz e violão. É isso, exatamente. Palminhas, palminhas. E tá tudo certo, tudo bem? Qual banda? Eu tô sabendo que tem CD aí, né? Sim. A gente gravou um CD há três anos atrás, né? E a gente tá pra lançar um trabalho novo. Se Deus quiser, até o começo do ano que vem, tem coisa nova aí. Tá, perfeito. Tem esse aí, ó. Olha que capa bonita, né? Lindo, lindo. Lindo, parabéns. São suspeitos, né? Muito bom gosto. Gostei, gostei. Show de bola. Então, vamos lá? Vamos cantar esse bloco, animar esse bloco? Coloca pra gente nessa sexta-feira. Psicodela ao vivo no SBT e você. Fique à vontade. Obrigada. Até outro dia não era ninguém E de repente ele se deu bem Tudo mudou E se esqueceu de quem o ajudou A vida é quase assim Uma agonia toma conta de mim O mundo não espera Vai te engolir Só souber, mas já era Wait to go Não há mais perdão Wait to go Fez tudo o que quis Wait to go Não há mais perdão Não há mais perdão Wait to go Meio dia 31 Cê estou no SBT e você E olha Você em casa Tá precisando trocar suas panelas Tá? Aquela coisa horrível Você vai ver só O que eu vou te mostrar agora Dá uma olhada Isso aqui não é uma panela Isso aqui é uma máquina É uma máquina pra sua cozinha É uma loucura essa panela Se você tem medo Que nem eu De panela de pressão Dessa aqui você não vai ter medo não Você pode confiar Porque além de linda Além de ter esse design moderno Ela tem oito travas de segurança E olha São doze anos de garantia nessa panela Você acredita? Será que tem durabilidade? Você acha que ela é boa mesmo? Doze anos de garantia E sabe onde você encontra? Na Eirilar Presente Sim, naquela loja linda Que eu sempre falo pra você aqui E o preço você não vai acreditar Com doze anos de garantia O preço é muito bom A Eirilar Presentes Além de toda a linha Tem muitas opções Dá uma olhada como é linda a loja Gente Ela é grande Ela é despojada Arejada Gostosa de comprar Cheia de ideias boas De produtos úteis Pra sua casa Pra sua copa Pra sua cozinha Você pode fazer a lista de casamento O chá de cozinha também Tudo pra quem vai casar Ou equipar a casa E todo mês tem uma promoção especial Diferente pra você E muitas novidades Sempre Então corre lá Fica na Andaló É fácil de você estacionar E se pintar aquela vontade De tomar um cafezinho Você dá uma pausa Na sua compra E conheça a cafeteria Da Eirilar Então a dica é essa A dica é você passar na loja Olhar as opções de produtos Aproveitar as promoções E tomar um cafezinho E pronto É só alegria Gente E continua A promoção das panelas Long Life Que eu te falei ontem Com 50% de desconto Qualquer dúvida Você liga no 17-323-5-3100 Vou repetir 3235-3100 Mas vai na loja Pra você olhar de perto Tudo isso que eu tô te falando Porque é a qualidade Eirilar Com uma super promoção Combinado? E agora a gente vai conhecer Mais duas gravidinhas Que entraram no nono mês E não deixaram de treinar Vamos ver Gente Ninguém melhor pra falar Sobre exercício na gravidez Do que uma personal trainer Grávida Tudo bom já? Tudo jóia Quanto tempo você tá grávida já? Eu tô de 36 semanas Tô no início do nono mês Nono mês? Já tá pra nascer já? Já Primeiro quinzeno de setembro Já tá aí já E você já fazia exercício físico? Como que você começou a fazer o exercício físico? Sim Eu sou praticante de treinamento funcional Há cinco anos Quando eu descobri a gestação Eu já era bem adepta ao treinamento Já era bem fortalecida Por isso que eu mantive os treinos Então quando você descobriu que tava grávida Não mudou nada? Não Depois da liberação da minha médica Da primeira consulta de pré-natal Só mantive os treinos A Camila não é personal trainer Mas ela também já treinava antes, né? Sim, eu já treino aqui faz cinco anos E o que que mudou nos treinos Antes e depois de engravidar? Ah, depois que eu engravidei Eu passei a fazer exercício de menor impacto, né? E acompanhando sempre a frequência cardíaca Quem que pediu pra você fazer isso? Diminuir o impacto, a frequência? Você já sabia, assim? Foi dedução sua? Ou você procurou ajuda profissional? Não, eu conversei com o meu médico, né? E ele me autorizou a continuar fazendo os exercícios E também com o meu professor aqui Que foi me orientando e direcionando os treinos Durante a gestação Charlene, quando você vai treinar uma grávida Qual que é o cuidado, assim, que você toma? A partir do... até o terceiro trimestre A gente espera a liberação da médica, da grávida, né? A partir daí é vida normal Os exercícios são normais E a gente orienta sempre ela a escutar o corpo Se ela chegar aqui e tá Ah, hoje eu tô muito cansada Tô indisposta Então o que a gente faz? Alivia um pouco a atividade Faz um pouco mais de alongamento Que também é importante Que vai facilitar na hora do parto dela Então, assim, a gente pede pra ela escutar bastante o corpo E respeitar o que ele tá dizendo E o exercício durante a gravidez ajuda mesmo Porque uma pesquisa feita pela Universidade de Montreal Lá no Canadá, em 2013 Revelou que os bebês que malharam na barriga Apresentaram uma melhora cerebral Logo no primeiro mês de vida E quando os outros veem, assim, você grávida e fazendo exercício O que que eles falam, hein? Eles falam Ah, mas você pode pegar esse peso? Você pode agachar? Posso porque eu já fazia, né? E na verdade você tem uma técnica certa pra agachar Você não agacha de qualquer jeito Eu já tô acostumada já a fazer isso Então pra mim é bem tranquilo Tomando cuidado com a postura Não tem problema Ah, algumas pessoas acham estranho, né? Que acham que grávida tem que ficar em repouso o tempo todo Mas eu me sinto super bem E vou continuar treinando até eu conseguir E quantos meses você tá? Eu já tô no nono mês Já tá no finalzinho Tá nascendo também? Já tá pra nascer E já tá nascendo malhando já? Já tá nascendo malhando E é indiscutível que faz bem mesmo, né? Indiscutível Indiscutível Que faz bem pra mãe Vai fazer bem pra criança, né? Que tá aí pra nascer Já tá ali no ritmo Pra se adequar à atividade física Muito bom, né? E lembrando, né, gente? Que tirando as mamãezinhas Que tem alguma complicação E precisam ficar de repouso Todas as outras O que que é? É vida normal, né? Gravidez não é doença não Até melhor, né? Tem mulheres que se sentem até melhor grávidas Do que antes, né? Eu acho muito interessante isso Então todas elas podem se exercitar E você vai fazer uma demonstraçãozinha aqui De alguns exercícios simples Que podem ser feitos em casa Pode ser feitos em casa Qualquer grávida pode fazer Vida normal Porque realmente Não é? Gravidez não é doença É mesmo Não pode ficar reclamando Tem mãe que só fica reclamando Ai, porque engordei Porque eu tô com o pé inchado Nossa Então vai se mexer Que não engorda Não é? A atividade física vai ajudar em tudo isso Fica em casa comendo no sofá Qualquer um Vai engordando Vai lá Fica à vontade A gente vai passar alguns exercícios Bem básicos Que dá pra qualquer pessoa Qualquer mulher fazer Então o primeiro Afer vai colocar o pezinho Lá na frente E vai puxar aqui Trabalhando bem Os membros inferiores E superiores E deixando o abdômen Bem contraído Aí ela pode fazer Dez repetições Dez movimentos Cada lado Faz cinco Aí vai trocar o lado Alongando bem os braços Shalene, você percebe Que as gravidinhas Que fazem exercícios Se você acompanha Eu vi que não só ela Na hora do parto Elas tem uma facilidade maior Do que aquelas que ficam Só em repouso Sim Repouso não, né? Mas que não fazem atividade Sim, porque na atividade física Que a gente consegue trabalhar A gente se preocupa bastante Com a parte central E principalmente com o fortalecimento Do assoalho pélvico Que é o que vai ajudar Se ela tiver essa parte Bem fortalecida Ajuda bastante na hora do parto E principalmente depois Que aí ela vai conseguir Ter essa manutenção Do fortalecimento E não vai ter problema De incontinência urinária Que talvez algumas mulheres tenham O próximo A gente vai trabalhar Trabalha bastante Essa parte central E com um pequeno alongamento Então ela vai pôr o pé Pra fora Isso O outro vai ficar paralelo Aí ela vai acompanhar O movimento lá Com o pé que tá pra fora E vai fazer o alongamento Lá pra cima Olhando pra cima Com as mãos E volta Ajuda Ela tá fazendo aqui Um pouquinho de força E um alongamento Eu tô contenteada Eu não consigo fazer isso Não consigo Não vai dar Consigo não Porque você não sabe Depois dos 40 Não consegue sim Eu só prática Eu tô voltando Eu tô voltando Calma Calma Ela vai trocar o lado Daí você capa De revista fitness Ah, então É só prática Tem que ver Onde que vai Fernanda Você não sentiu Nenhum enjoo Nenhum mal estar Alguma sensação De que tava forçando Muito a barriga Assim Em nenhum momento Por causa do exercício É Durante o exercício Durante o exercício Não Só a questão da pressão Mesmo Que eu fui controlando No início Agora já tá tranquilo Por causa do exercício Às vezes Comprime a bexiga E você fala Meu Deus Tem que ir no banheiro Tem que ir no baragote Fazer um exercício E aí você vai fazer um xixi Ai, que bonitinho Muito bem Mas é isso Dois já estão mostrando Dois Aí a gente pode aproveitar Uma cadeira em casa Ou o sofá Que tiver A gente pode fazer Um agachamentinho Pra deixar Os membros inferiores Fortes também Senta, levanta No caso aqui Virar os pés pra fora Pode virar os pés pra fora Pra trabalhar Essa parte Adutora A parte lá Do corte Que eu disse E aí no caso aqui A Fer Que já é treinada Se for as grávidas Treinadas Não precisa usar O sofá Ou o banquinho Ela pode fazer Normal É bom talvez Pra começar Né As primeiras vezes Pra sentir Segurança E depois Depois que tiver Bem já Que já sabe o movimento Consegue ter um controle bom Aí já pode fazer Sem utilizar Cadeira Ou o sofá Que tiver E você veja São três exercícios Que você passou até agora Que já movimentou bastante Né Que queira que não Agachou E já alongou E já mexeu Com muita coisa E é coisa rápida Né É E aí no final Ela pode A gente pode finalizar Com um alongamentinho Ou mesmo em pé Ela pode abrir os pés Lá né E fazer lá Um agachamentinho Também tá fazendo Um fortalecimento Lá A partir Dos membros inferiores Capricha no alongamento Certo Perfeito Gente Você falou que você Não sentiu nada A não ser só O controle da pressão Né Você acha que isso Também foi graças Ao exercício físico Talvez se você tivesse É como eu disse Você é uma pessoa Que já está acostumada É da área Mas pode ajudar Talvez Uma mãe que esteja Sentindo mal Aquele enjôo Aquela coisa chata O exercício pode ajudar A aliviar Você acha? É que no início da gravidez Cada gravidez É uma gravidez Tem gente que sente Muito enjoo E vomita E não tem como E aí não tem como Praticar atividade física Aí já é aquelas Aquelas Sintomas de risco Que a pessoa tem que ficar Um pouco Dar uma trégua No exercício Assim que ela estiver Sentindo melhor Ela começa a praticar Atividade física É que é mais O primeiro trimestre Que a gente tem Orientação dos médicos Depois desse primeiro trimestre Que a mulher Estiver bem Tudo É vida normal E com certeza Atividade física Ajuda Tem casos Que a gente Fala que a pressão arterial Na hora Sobe Porque está se movimentando Mas depois do exercício De meia hora De exercício Ela começa a baixar Então assim Quem tem já a pressão Uma disposição Para ter a pressão alta O exercício vai ajudar E quem tem uma predisposição A ganhar peso Existe algum exercício Aeróbico Que essa gravidinha Possa fazer Para ela Como se não Estivesse grávida Para que esse peso Não se acumule Além da conta Sim A gente utiliza Bastante lá Os exercícios aeróbicos O tanto é Que nesse artigo Nesse estudo Que saiu Eles utilizaram Com exercícios aeróbicos O que a gente Diminui Ou tira Bastante É os exercícios De impacto Que não é legal Ficar pulando Ficar pulando Correr Que tem um impacto Maior Dependendo da grávida Não é legal O que você faz De aeróbico Fernanda O que eu faço De aeróbico Eu faço aquele transporte Na academia Que o pé vai junto Com o braço Porque a caminhada Ela me dói um pouco Quadril E eu prefiro fazer Os exercícios Em si E esse transporte Mas em relação ao peso As gestantes Tem que ter bastante em mente A questão da alimentação Junto com o exercício Porque nada anda separado Na vida da pessoa Que não está grávida A alimentação é importante A pessoa que está grávida Dobra o cuidado Da alimentação Então se não cuidar Da alimentação Mesmo que ela Pratique atividade física Ela vai engordar As duas coisas Andam juntas As duas coisas Andam juntas Exatamente Tem que fazer um controle certinho Outra coisa também Aproveitando que a gente Está falando dos dentinhos Aqui É importante Que você vá ao dentista Acho que principalmente No começo da gestação Não é doutora? Para olhar se está tudo ok Se precisa fazer Alguma restauração Alguma coisa simples Para caminhar Numa boa Durante a gestação Tá Perfeito Passa né Então tá Então vai no dentista Lógico Faça o seu acompanhamento E se possível Também vá numa nutricionista Para ela te passar Tudo certinho Correto Então pode sentar lá Que a gravadora Já cansou Eu cansei Ela está aqui Numa boa Quero falar pra vocês Que o SBT Apresenta no dia 12 de outubro Em Arasatuba O Q Festival Olha que legal Vai ser um evento Com muito rock Muito rap E muito samba Esse festival Já é sucesso Na cidade de Arasatuba E também em toda a região Esse ano aqui Serão dois palcos Um do ladinho do outro Com uma mega estrutura A festa será comandada Por Paralamas do Sucesso Negra Lee Supla Maneva Deluxe do RPM E originais do Samba E também tem as atrações regionais Tem os Madrugas Cigarros Índios Parronx Brothers E o Hip Hop E o Hip Hop De McQueen Dentro do festival Tem uma pista de skate E também campeonato De melhor manobra Tem a batalha dos MCs Que promete agitar Todo mundo que estiver por lá Na parte de gastronomia Que eu sei que nós estamos pensando nisso Muita coisa boa Restaurantes gostosos Marcas renomadas Tudo lá dentro do festival Ele também terá a transmissão exclusiva Do SBT E do Tela 2 Que é a nossa plataforma na web E você aí de casa Vai poder conferir a energia O backstage Os shows Através das nossas redes sociais Quem vai comandar a transmissão Do Tela 2 É a Penélope Nova Olha que legal Ex-VJ da MTV Que estará com a gente Levando informação e diversão No dia do festival Tudo ao vivo Ingressos e mais informações Acesse o site Quefestival.com.br Aqui embaixo tem o telefone Pode anotar Tem o WhatsApp também Pra você conversar com o pessoal Inclusive se você quer Organizar uma excursão Pra levar a galera pra lá Tá bom? Anota aí 12 de outubro Que festival pra você E a gente te espera por lá Combinado? 12 de outubro Tá bom? Vocês também Pode ir pra lá Pode ir lá curtir Vamos lá Vamos terminar o nosso segundo bloco Por gentileza O que vai ser agora? Essa música chama Cada vez mais É uma música nova Não está no CD Então quem sabe Ano que vem aí Ê, boa Ano que vem tem CD novo Eu estou achando Não conta pra ninguém Que é segredo Vai lá, Anny Fica à vontade Tocar o céu Sentir a brisa do mar Liberdade é escolha Puxa o que custar Não seja refém Do tempo nem de ninguém Não é preciso o caos Pra decidir mudar Qual caminho seguir O sonho ou os pés no chão Deixa a onda levar Felicidade é amar Felicidade é amar Cada vez mais Cada vez mais Cada vez mais Já voltei nessa sexta-feira gostosa E olha, gente Um poeta Escreveu pra gente Mandou um WhatsApp aqui Vamos colocar no ar? Olha que graça que o Devanir colocou Devanir mora em Adamantina Tião Carreiro é o rei da viola Pelé é o rei da bola E a rainha do SBT e você É a Mira Felizola Palmas pro Devanir Adorei Muito criativo Muito legal, viu? Beijo grande pra você E pra sua família E é tanto carinho Que eu recebo, Andressa Você precisa ver que gostoso É bom, né? É bom demais É bom demais É sinal que a gente tá no caminho certo É isso que é o bom, né? É muito Bom, Andressa Você parou essa bancadinha aqui Ó, bem didática Pra gente falar Se a gente cuida do dente direitinho Primeiro de tudo A hora que a gente vai comprar Uma escova de dente, Andressa Tem um monte Tem de tudo quanto é preço Tem de tudo quanto é cerda Tem de tudo quanto é cor Tem escova preta Tem escova... Eu tenho que escolher o quê? Pelo valor? A mais cara é a melhor? Não A escova, ela é escolhida De acordo com... Vamos ser bem assim... Bem aberta Com o que você tem na boca Certo Se você tem os seus dentes naturais Você vai escolher sempre Pode ser a mais barata Ela tem que ser sempre macia Tá Ou extra macia Ou suave Que encontra no mercado É, vem suave, extra macia, macia Depois vem média Média e dura E dura É, a dura eu costumo falar Mais pros meus pacientes mais idosos Que tem a prótese total Que é a dentadura Tá Ou uma prótese parcial Precisa de uma escovinha dura Isso Quem usa aparelho ortodon... Eu achava que essas maciazinhas Não empava o dente Eu sempre escolho a média É porque assim, ó Você pensa assim, ó Imagina a cerda Essa daí, ela é bem macia Nossa Se você quiser puxar Ela vai passar Entre todas as reentranças Dos seus dentes Entendeu? Tá Então se você pegar aqui O modelinho E você der aquele O esfregar Mostra aqui Que câmera que vai fechar aqui A 3 ou a 2? Ah, 3? Então vou mostrar aqui Pode segurar aqui Que a gente vai mostrar Então a hora que você passa Ela sendo bem macia Ela vai entrar em todas as reentranças Do seu dente Certo Ela não vai deixar nada pra trás A dura, ela já não Ela já vai passar batido Entendi Entendeu? Então a dura é mais pra higienizar a prótese Eu achava Bom, vou te mostrar como é que eu escovo Você me fala se tá direito Começo lá pelo fundo Mas com a boca aberta, né? Isso Vai e vem O movimento do vai e vem Depois eu vou pro outro lado Isso Depois eu vou pra cima Isso Assim retinho Depois eu vou pro outro lado A mesma coisa Isso Aí eu faço assim, ó É, que a gente chama de vassourinha Faz a vassourinha aqui E faço a vassourinha aqui Isso Ok, por enquanto? Certo Aí eu vou pro lado de fora Isso Aí eu vou aqui Movimentos circulares É, e vou aqui Exato E na frente também Na frente também? Também Ai, na frente eu erro Na frente eu faço assim, ó Não, movimento circular Não, aqui também é assim? É Faz Total, assim, ó Segurei assim paradinho Ó, movimento circular Você fez tudo correto E aí tem a parte de dentro Aqui Ah, esqueci Você também tem que fazer aqui Pra dar aquela Pode ser o vai e vem Na hora da escovinha Eu vou pro final também Pro lado de dentro Tanto embaixo quanto em cima Tá E às vezes não acontece Não sei se acontece com você em casa Depois que a gente escova o dente Você passa a língua assim, ó Aí você fala Nossa, mas ainda tô sentindo grossinho Esse grossinho Ainda é sujeira? Tem que escovar de novo? Então, esse grossinho Eu falo que aí você já se danou Muito obrigada Porque provavelmente já virou um tártaro Um tártaro Daí é só no dentista Não sai mais na escova É Se perceber que sai na escova É mais escovação Sim, mais escovação Tá É, é mais a placa A placa, quando você deixa um restinho de placa Ela vai se solidificar e virar o tártaro Ofeito Aí não tem mais como E a pasta de dente? Tem gel, tem branca Tem com um negocinho no meio Tem sem negocinho Aquelas que prometem clarear O dente, né? Em tantas escovações Pode acreditar em tudo isso Que as pastas estão dizendo, Andressa? Então Eu costumo dizer que Nenhum santo faz milagre assim tanto, né? Se fosse assim, né? O que teria de dente branca? Eu gosto de dizer assim, ó Quando você tem um produto de limpeza Se você jogar no chão Ele sozinho não vai limpar Você tem que ir com alguma coisa mecânica Pra esfregar Certo? Então assim, as pastas de dentes Eu acho que assim Tem inúmeras no mercado Mas Algumas específicas Como por exemplo assim Pra sensibilidade Tem várias Eu acho que quem tem sensibilidade É vantajoso Ajuda Tá Eu acho sim Sensibilidade é quando tomar algo quente Ou algo gelado E dá aquela Dá Fica bem sensível Fica bem sensível Isso Colocar 4 meses A cada 3 meses Então tá certinho A cada 3 meses Joga a escova fora Sim Anota aí direitinho Pra você saber O enxaguante É obrigatório a gente usar? É legal usar todo dia? Eu acho Não é todos os dias E nem todas as escovações Tá Eu acho muito interessante Usar Sim Ele ajuda Só que eu acho Que tem que ser O que eu indico Pros meus pacientes Noite sim Noite não Tá Antes de dormir Aquela hora que você não conversa mais com ninguém Que você vai deitar E dormir Pra ele agir realmente na sua boca E tem uns que são assim Muito fortes Né Tem uns que eu até choro Né Sai água do olho E aí eu não aguento Só ele Tem que passar uma água Na sequência Esses quantos mais fortes Melhor ou não? Não Eu procuro indicar sempre O sem álcool Tá Porque a cavidade bucal Também vicia Então não é legal Eu gosto de o sem álcool É E se ficar muito forte Pra você arder Pode diluir um pouquinho Em água Não tem problema Não Então noite sim Noite não Escovação dos dentes Comi Tenho que escovar? Comeu escova Não importa a hora do dia Não importa Aquele lanchinho da tarde É legal Que nem eu faço Eu e a Fernanda No café da manhã No almoço No jantar Tá errado Se você comer Entre o café E o almoço Deveria escovar Mas lógico Que a gente come né bebê Ih Você come Eu tenho que andar com a escova no bolso Então agora É Tá Legal E o cafezinho Então o cafezinho Ele não vai acumular nada Porque é líquido Ele não mancha Ele vai manchar Olha aí Porque ele fica né Na mucosa Se eu tomar o cafezinho E for lá escovar Eu já Tá livre Tudo bem Tudo ótimo E lembrando do fio dental né Sempre antes da escovação Antes Antes Então eu passo o fio dental Depois eu escovo o dente Escovo os dentes Tá E o fio dental Ele tem que entrar em todos os dentes Até os dentes do fundo Ou eu passo só na parte da frente Todos Todos Até lá no fundo Até lá no fundo Hum E quem passa o fio dental E tem um sangramento na gengiva Então Isso já é um indicador De que existe uma inflamação aí Então aí tem Gengiva não é pra sangrar Tá Nem na escovação Nem no fio dental Em nenhum momento Esse daqui É fio ou fita? Deixa eu ver É fio né? Não Esse é fita É fita O que é mais legal? A fita ou o fio? O que você se adaptar Não dá pra ver? Porque ele é muito fininho gente Mas né Tem a fita dental Tem o fio dental Esse aqui é aquele sabor mentolado É E tem aqueles que são branquinhos Sem sabor Sem sabor Não interfere? Não Eu Pacientes que tem prótese Eu gosto de pedir o fio Pra não ter nenhum problema De enroscar nada Fita Vai de acordo Se você não tiver prótese Pode ser tanto fio Quanto fita Perfeito Tem alguma maneira correta De passar? Dá pra passar nessa dentadura aí? Vamos ver? Vamos lá Ó O indicado É você passar dos dois lados Da papila A papila é a gengivinha Certo? Então você vai entrar Aqui Você vai abraçar Um lado do dente E depois o outro E puxar Esse negócio de você entrar E só puxar Não vai sair Não vai sair Você tem que entrar Abraça Opa O dente já tá saindo Você abraça Um lado do dente O outro E puxa Pra você Tem que então Passar ele Esfregando no dente Pra ele subir Com a gengivinha Abraçando o dente E puxando Entra novamente Abraça o outro lado E puxa Caramba Você sabia que eu só consigo Passar o dental no banho? Ah legal Mas gente Só no banho o negócio Se eu passar na fila do banheiro Eu passo mal Mas sério Eu não posso ver o fio dental Eu passo no banho assim Os olhos fechados Única maneira Mas passo Eu passo E você que tá rindo de mim Não passa Muito bom Mais alguma coisa? Não Seria a higienização Fio dental todo dia também Sim Todo dia ou toda escovação? Toda escovação Toda escovação? Toda escovação Escovou o fio dental Escovou o fio dental Se você for tomar alguma coisa líquida Não Mas parou com uma coisinha? Tá Muito bem A gente já continua Nosso bate papo Agora tem mais música Porque eu recebo ao vivo aqui Psicodela E essa turma é demais Som de primeira qualidade Se você gostou No outro bloco A gente vai te falar Onde você pode ver Ouvi-los hoje Hoje à noite Combinado? Ani Fica à vontade Esse som tá nas rádios Daqui da região Inclusive Votoporanga Enfim Web rádios Tudo mais Bom Palminhas pra vocês Tudo que é bom pra mim Você olha e faz assim Tá legal Não tem problema Porque já passou do fim Olho pra trás E faço assim Até logo Dispenso algemas Mas se pensar que desistir E vir as costas Pra não ouvir falar de ti Se o meu telefone tocar Vou fingir que não vou escutar E se em casa você aparecer Vou fingir pra você perceber Que não vou mais a fim de sofrer Ó... Ó... Ó queria�� Ó... Ó... Coisa boa! Que delícia! Muito bem, obrigada, gente. E olha, agora fica bem espertinho que eu tenho um recado importantíssimo. Agora um recado pra você que se acha um machão por humilhar, por ameaçar e por bater em mulher. Quero te falar que nós estamos de olho em você. Família, amigos, vizinhos e até desconhecidos. A sociedade inteira. A gente vai te denunciar. Você entendeu? O governo do estado respeita a mulher. Por isso, criou 10 delegacias da mulher, 24 horas, que recebem denúncias e investigam crimes contra a mulher. Criou também o aplicativo SOS Mulher. Esse daqui, ó. Basta um único toque e a viatura da polícia mais próxima vai até o local da agressão. Bom, o recado tá dado. Você, seu covarde, não perde por esperar. Violência contra a mulher, não tolere. Denuncie. 1h05, hora de almoço. Um bom almoço pra você que tá em casa curtindo SBT e você, né? Com o pratinho na mão. Coisa boa. Eu vou te dar também agora uma ótima notícia. Você pode comprar o título de capitalização Saúde Cap, filantropia premiável, ceder o direito de resgate e ajudar o Hospital do Amor, que fica em Barretos. Vamos conferir os prêmios dessa semana. A semana tá acabando, mas ainda dá tempo. Tem o Super Giro com 20 prêmios de R$ 2.000. Depois, no primeiro prêmio tem uma moto Honda. No segundo tem um Onix. No terceiro sorteio tem um Gol. E no quarto prêmio tem um Corolla pra você. Então, preste atenção. Quem mora em São José do Rio Preto e região, aproveita, compra o seu título, preencha corretamente todos os campos. E depois você acompanha o sorteio dia 1º de setembro aqui no SBT. Leia o regulamento geral em saúdecapregião.com.br ou ligue no 17-3212-9034. E boa sorte pra você, tá bom? Ai, deixa eu mostrar meu vestido pra você. Que a hora que eu coloquei, todo mundo aqui no SBT veio falar Mira, que lindo, que lindo. Gente, esse vestido aqui é da Eva Bela. E olha que lindo. Ele tem aqui esse bico, você tá vendo? Que é... ó, vai chegar lá. Ele é assimétrico, né? E esses bicos assim estão super na moda, tendência mesmo. A estampa é exclusiva da Eva Bela. Não só essa estampa, mas todas, tá? E o legal desse vestido é que ele pode ser usado de dia, né? Você pode colocar um tênizinho, quiser colocar uma sandália como eu tô, também pode. Até de noite você também pode usar. Legal, né? Você põe um tênis, por exemplo, uma jaquetinha, tá pronto. Você pode ir pro cinema aí, tranquilo. Ou, vou além, você pode pôr uma rasteirinha e ó, bora pra piscina curtir o final de semana, né? Então, aproveita. Tem também aqui, olha, essa parte que eu adorei, que afina, né? A cintura, todos esses detalhes. Acessa lá o Instagram da Eva Bela, que já tá passando aí embaixo. Pode acessar o meu Instagram também, arroba Mirafelizola, que você confere os looks da semana toda. Tá bom? Muito obrigada, muito obrigada. Vamos conversar mais um pouquinho aqui com essas garotas lindas, maravilhosas. Quer dizer que eu escovava o dente três vezes por dia e tava errado. Deixa eu ver se a psicodela aqui, se o pessoal escova o dente aqui. Deixa eu ver, deixa eu ver, já tão tudo com vergonha. Falando, não, não fala comigo não. Anny, e aí? Quantas vezes por dia? Pode falar aí, eu escovo três. Olha, a escovação também, eu vou junto com você. Mas é aquele negócio de passar o fio dental toda vez que eu escovo os dentes e não paro. Não, né? Eu passo, mas eu passo uma vez, à noite, antes de dormir. Também, ainda mais com o aparelho, né? É uma mão de obra, se eu for passar o fio dental, eu tenho que tirar o dia pra passar o fio dental. E aí, quantas vezes por dia? Três vezes e o fio dental só à noite também. Uma também? Mas tá passando, e você? Três vezes e o fio dental, um dia sim, um dia não. Um dia sim, um dia não. Tá piorando. E a batera? Eu tô com ele também. Um dia sim, um dia não. Três vezes, fio... E falital, dente? Você espalita o dente? Restaurante? Ah, e quando tá? Que entra aquela casquinha do feijão lá no fundo. Daí você fica assim, ó. Deixa lá, deixa aí. Faz um exercício com a língua. Até chega a doer, da cãibra na língua. Faz um bochecho com o suco que tá na mesa. E boa ideia, dá um bochechinho. Agora, palitar o dente... Eu não palito o dente, né, Paula? É, também não. Também não. Eu palito, mas sozinha em casa. Ou então eu pego o palito e vou pro banheiro, quando o negócio tá grave. Tipo aquela carne que não tem jeito, que no bochecho não sai. Pode palitar? Não. Não? Não. Além de uma questão de falta de educação, também não faz bem pro dente? Não, porque a hora que você coloca o palito, você não tem noção, você fere aquela região que eu falei que chama papila, né? Então não é indicado, não. Tá, porque o pessoal começa a querer palitar pra guardar. No dia seguinte também tá errado. Total. Não tem segredo, é o fio dental mesmo. Tem que ser ele. Eu lembrei de uma história, agora deixa eu falar rapidinho. Um dos meus primeiros chefes, ele tirava muito sarro, ele era muito gente boa, né? Esteticista. E ele passava o fio dental na hora do almoço e ele pendurava no varal com o pregador. Ai, que amor. Só pra tirar o sarro, sabe? Falava que, ó, ninguém mexe no meu fio dental que amanhã eu vou usar de novo. E ele pendurava. Todo dia tinha o fio dental dele pendurado no varalzinho. Ah, o Ronaldo, adoro ele. Uma comédia. É, você sabe que o... Não vai falar que tem gente que faz isso. Ah, deve ter. Deve, deve. Mas assim, eu tinha um professor na faculdade que ele falava que a gente tinha que puxar o tamanho do fio dental, assim, quase mais de um metro. Porque quando você... E tem lógica mesmo. Porque quando você passa o fio dental, ali tem uma quantidade de bactéria enorme. Se você entra e puxa e já passa na outra meia do dente, você acorda que você tá levando. E se nessa região você tem uma bactéria já da cárie, você vai espalhar ela pra todos os outros dentes. Eu pego, eu pego um pedação desse tamanho, assim. Eu não consigo nem relar naquele que já foi. É. No banho, vou lavando no banho. Lava ele e depois passa o meu... É, mas teria que ser desse jeito mesmo. É que vai consumir muito mais. É. Mas o certo seria isso. Ai, mas vem bastante, né, gente? Vem bastante. Dá pra dar conta, assim. Vamos falar agora da gravidinha que tá em casa falando, Mirá, eu não gosto de fazer exercício físico, eu nunca gostei, eu não sou professora de educação física, eu não tenho uma personal trainer, eu tô sem grana, eu tô gorda, eu tô jogada no sofá. Ela, sabe, né, aquele jeito, depressivo, aquela coisa ruim que às vezes pode vir, né? O que a gente faz pra essa pessoa fazer o mínimo de exercício físico que ajude ela? Ué, vamos pedir uma dica fácil pra ela caminhar, né, mesmo numa praça ou no quarteirão de casa mesmo, que ela estiver disposta pra isso, porque aí também não vai ter ninguém pra ajudar ela a ferir, né, a pulsação, tudo, então assim, uma caminhadinha. Mas se ela caminhar e se sentir bem, tá valendo? Tudo tranquilo, tá valendo mais do que ficar no sofá, né? Muito bem, é. Gente, caminhadinha, basicinha, todo dia? Todos os dias. Quanto tempo, mais ou menos? De 30 a 50 minutos, tá ótimo. Pode tentar fazer as coisas a pé, né? Claro. Vai no mercado, comprar uma coisinha, vai a pé, vai na padaria, vai a pé, começa a fazer isso, daí não fica com aquela coisa na cabeça, né, que tem o que caminhar, vamos lá, vamos pôr a roupa pra caminhar e sair pra caminhar. Não, incluindo a caminhar no dia a dia. Incluindo na rotina dela. Sendo uma coisa mais leve, né? Mais leve, mais tranquila, vai dar mais exposição pra ela no dia e ela vai se interessar mais no outro dia. Lani, você gosta de exercício físico? Vou. Você faz? Então se um dia você tiver gravidinha, você vai continuar, que nem ela. Já tô seguindo a dica. Muito bem, show de bola. Meninas, quero agradecê-las, obrigada por ter vindo. Parabéns. Obrigada. Você tá linda, maravilhosa. Tira um monte de foto porque você tá linda. Aproveita. Obrigada por terem vindo. Obrigada. Sucesso. Obrigada, Andressa. Obrigada. Vocês, muito obrigada, Psicodela, por estarem aqui comigo hoje. Nós que somos gratos. E eu quero te ver hoje à noite. Onde eu vou? Hoje à noite no Industrial Pub. Fica ali na Rua Marechal Deodoro. Estaremos a partir das 11 horas, 11 e meia, mais ou menos. Repete o nome, como é que é? Industrial Pub. Industrial Pub. Hoje à noite você vai curtir som de ótima qualidade. Se puder mostrar o CD novamente, eu agradeço que tá ali, ó. Vai vir novidade, mas se você já curte, você já fica com esse daí pra você, pra depois você esperar o próximo. Combinado? Isso mesmo. Meninos, muito obrigada. Fiquem com Deus. Valeu pela visita. Você de casa aí, ó. Um beijo grande. Aproveita seu final de semana. Combinado? Aproveite tudo, todos os momentos. Combinado? Beijão grande. Fica na programação, que ainda tem esporte, ainda tem Jean Dornelas. Muita coisa boa pela frente, tá? Psicodela, vamos lá terminar o SBT e você de hoje. Feliz, me deito pra dormir, momento de sonhar, o sol já vem pra me levantar e te ver sorrir. Me faz querer que todo amanhecer seja ao seu lado. Então, lembrei, a vida sempre foi um presente pra nós dois. Me abraça e deixo o mundo girar. Se é amor, não peço mais nada. Se é amor, não peço mais nada. São luzes na escuridão. Serei sempre breve na estrada. Só pra tocar mais tempo a tua mão. Feliz, me deito pra dormir, momento de sonhar.